E aí galera, bem-vindos ao canal do Coley. Eu sou Ingrid Leandro e no vídeo de hoje eu vim ler pra vocês esse livro de Sérgio Caparelli, 101 poemas dele e eu vim com o poema Papai está resfriado e eu espero que vocês gostem. Se você gostou, se você gostar, deixe seu like, comenta, se inscreva abaixo. Vamos lá? Papai está resfriado. Papai, quando espirra, eu juro, é confusão. Aviões caem do céu. Árvores rolam no chão. Melhor não chegar perto. Pega fogo na floresta. Cria gelo no deserto. Papai, quando espirra, eu juro, ninguém aguenta. Pois cai o cabelo da cabeça e no lugar nasce polenta. Olha lá, bem-vindo ele. Enfim, chega, para, se prepara e estronda. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, se você gostou, dê seu like, se inscreva, comenta, compartilha, é importante pro crescimento do nosso canal. Inscreva aí. Um grande beijo. Tchau!